Amassados como esse que você está visualizando dentro do martelinho de ouro costumam muitas das vezes assustar aqueles que estão iniciando do absoluto zero ou até mesmo aqueles profissionais que já tenham anos de experiência e por não entender os princípios que vão ser ensinados aqui acabam colocando os pés pelas mãos e errando em algumas das etapas talvez até na etapa mais básica várias pessoas acabam me perguntando quando começa a finalização ou quando começa o acabamento na remoção de um amassado e ele começa justamente quando o cliente deixa o carro aqui para a gente ou a gente pode dar uns passos mais adiante ele começa com a decisão de desmontar ou não de tirar a peça e levar para a bancada ou não ou até mesmo de dar esse bom primeiro impacto como eu estou escolhendo dar aqui com a porta no carro provavelmente essa porta vai ser removida e levada para a bancada mas para mim dar esse bom primeiro impacto por ela estar bem fixada o ajuste onde ela está aonde acabou pegando o amassado os acessos que eu tenho a melhor opção com certeza é aproveitar né dessas vantagens e dar esse bom primeiro impacto aqui mesmo e quais são as opções que eu poderia utilizar eu até deixei a cola esquentando eu poderia aqui ó pegar algumas ventosas e colar elas aqui mais ou menos na extensão do amassado dá para perceber que o amassado ele tem quase como se fosse um formato de risco né você consegue observar então se eu colocasse algumas ventosas nesse sentido quando eu acabasse puxando essas ventosas todas essas pressões em volta também voltariam isso funciona? sim, é uma estratégia que você pode utilizar mas e quando você acaba detectando que a pintura da porta ela já não é mais original as ventosas já teriam que ser excluídas é por isso que se você é um cara viciado na cola ou viciado em ventosas perca esse vício o mais rápido possível tenha outras habilidades ou desenvolva outras habilidades porque vai chegar uma hora que essa habilidade sua vai ser confrontada e você não vai poder utilizá-la porque se a gente cola a ventosa numa repintura com massa e pô puxa cara, você vai ver saindo aqui um pelote de massa tinta e vai acabar comprometendo o trabalho outra estratégia ou qualquer uma das estratégias que eu fosse utilizar aqui só seriam possíveis se você está acompanhando essa aula na íntegra se você está aqui terça-feira ao vivo vendo a aula como deveria ser vista ou se você não está só vendo um replay dela você já viu que eu soltei todas as calafetações das barras em portas como essa eu diria que em todas as portas a gente tem alguns reforços aqui na região interna esses reforços servem justamente para aguentar esse impacto e não passar para o passageiro que está ali até mesmo para evitar que a lata fique vibrando então quando você solta lá as calafetações que são uma cola que junta a lata essa lata daqui de fora com o reforço você libera a lata para receber esse bom primeiro impacto porque se você tenta dar um bom primeiro impacto com a lata colada lá com o reforço é quase como se fosse um cabo de guerra por exemplo está aqui a ventosa eu estou puxando aqui ela está colada na lata eu estou puxando tentando trazer e automaticamente tem alguma coisa lá dentro também puxando a lata para dentro o cabo de guerra nitidamente você percebe que é um cabo de guerra então quando você tem essa clareza esse primeiro impacto ele acaba sendo mais suave independente de qual ferramenta você utilize solte a calafetação da lata e aí o pitch veja se é uma repintura ou não parta para a cola ou até mesmo como essa pressão ela está bem tranquila eu quero utilizar essa ferramenta aqui olha tem uma aliança aqui não sei se você é casado mas sem aliança essa ferramenta também vai funcionar eu vou esquentar a lata e com a própria mão na parte interna eu vou tentar empurrar o amassado não está com tanta tensão nessa região o ponto de principal tensão é esse provavelmente aqui não volte mas liberando toda essa tensão da parte de baixo indiretamente eu alivio aqui também vamos dar uma olhada antes de dar esse primeiro impacto assim a gente vai conseguir ver a diferença de um para outro olha lá olha o ponto de maior tensão aqui nele você consegue visualizar muito bem quando a gente vai descendo olha o que eu disse dele parecer um amassado de risco esse é um dos sinais que dizem muito sobre o reforço lá dentro você está vendo que o amassado ele para de crescer por mais forte que o impacto tenha sido então vou deixar aqui ajustado eu espero que provavelmente daqui ó para baixo essa pressão volte vamos ver se a teoria ela é igual na prática só vou querer pegar um pano aqui porque como eu vou esquentar e esquentar bem a lata eu não quero porrar as minhas lindas mãos peraí olha lá deixa eu até me posicionar aqui melhor consigo dar uma aquecida boa nesse caso eu tenho que dar um bom calor nessa parte de cima a gente já tem umas leves trincas que eu mostrei no começo da aula de hoje são trincas bem suaves que as vezes você empurra o amassado aqui na parte de baixo e essa tensão não só corre para fora mas como muitas das vezes a tensão está aqui pode tensionar uma outra área também então se aquela área já tem algumas trincas está pré-disposta a trincar é preciso tomar cuidado e aquecer acaba prevenindo e evitando muito isso já está ficando bem quente acho que sim o pano está aqui vou colocar lá na partinha interna e vamos ver o que vai acontecer ajustar forrei a parte de baixo já voltou bem agora a parte de cima ajustar mais aqui a minha mão eu acredito que já tenha voltado deixa eu dar uma olhada está lá olha como todo o amassado foi distensionado e o que eu tenho agora é justamente essa pressão aqui na parte de cima o que eu vou fazer agora eu vou posicionar a lâmpada aqui vamos ajustar assim eu vou conseguir um melhor ângulo de visualização olha lá agora eu vou pegar uma alavanca para a gente distensionar essa região não adianta querer colocar uma ventosa aqui olha o quanto de pressão a gente tem nesse ponto aí agora sim garoto ó se eu vim me movimentando aqui ó você já consegue perceber olha lá aqui eu perco um pouco do brilho mas olha o quanto de pressão eu tenho justamente ali vou pegar uma alavanca uma fita crepe para conseguir colocar na ponta por incrível que pareça essa parte aqui até a região de baixo ela não está debaixo do reforço que a gente tem nessa região então pelo bom posicionamento vale a pena ainda continuar aproveitando dessa vantagem e conduzindo o amassado dessa maneira que está aqui sem remover a porta e levar ela para a bancada ainda ó peguei uma alavanca estou passando fita aqui na ponta dela que dessa maneira agora eu preciso colocar mais pressão lá naquele ponto então cara não sei que você seja o incrível Hulk tem uma barca força no dedo você não vai conseguir tirar essa pressão aqui tampouco utilizando ventosa nessa região se essa amassada tivesse pegado aqui na parte de baixo numa área aonde a gente não tem o vinco certamente né 99,9% seriam as chances dele estar esticado como tem um vinco aqui isso acaba reduzindo então vamos lá estou com a alavanca vou esquentar e muito deixa eu pegar aqui dando uma atenção aqui a região de cima que está um pouquinho trincada excelente lá está bem aquecida chegar lá um pouquinho mais perto aqui está bom olha agora coloquei um pouquinho de pressão só quero ajustar o microfone aqui com um pouco de receio dele não está pegando a minha voz aí agora sim vamos lá olha como a pressão ela vai sendo reduzida você consegue reparar que aquela região ali do meio vai diminuindo aquela tensão vai jogando por ponto principal mesmo do amassado está quente ainda dá para aproveitar essa vantagem o que eu vou fazer agora é abaixar um pouco o ponto de cima aqui que também está segurando a lata deixa eu só ajustar eu quero que você visualize vou ter que levantar aqui olha ele está bem ali olha lá deixa eu ajustar novamente aqui virar a lâmpada mais um pouquinho para lá olha como você consegue visualizar muito bem agora para baixar esse ponto eu vou precisar encontrar aqui o meu pino de PP deixa eu ver se esse daqui vai dar acredito que dê e ali pegar uma ferramenta ó poderia pegar o martelo e já dar umas leves batidas funcionaria ou para melhorar a mira eu já poderia pegar um pino e vir aliviando esse ponto aqui bem na manha o maior segredo é não tentar empurrar ele muito rápido para a lata em pequenas passadas levando levando fazendo com que ele vá se integrando o o o o o o o Se inscreva. Como um jogo de paciência mesmo. Está vendo? Como ele está entrando um pouco mais na lata. Você consegue perceber? Olha lá. Vou pegar o martelo. 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 Tudo isso que estou fazendo, seja nessa parte de cima ou até mesmo nessa parte aqui de baixo, é para aliviar a tensão do centro do amassado. Como você alivia essa tensão no centro na parte de baixo? Você bate um pouco para frente dele e um pouquinho para trás. Dessa forma, essa tensão aqui no centro expande e quando você colocar uma alavanca, você consegue puxar. Vamos voltar agora para a parte de baixo, já dei uma leve aliviada na região de cima. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu abaixar aqui a câmera. Para precisar usar as duas mãos. Agora vai. Quero abaixar um pouco mais para pegar essa pressão aqui. Vou colocar a lâmpada. Vou colocar a lâmpada reta. Vou colocar a lâmpada reta. Desculpa. Um pouco gripado. Quando você vai reestruturando aqui o amassado, é exatamente isso que eu vou fazendo. Eu não só vou aliviando as tensões aonde elas estão, que estão agarrando, segurando, prendendo o amassado. Mas também eu vou reestruturando, vou redesenhando a forma que a lata tinha quando ela estava original. Não adianta bater ali, que eu acho que se você escutou os barulhos, está meio oco, quase parecendo que está esticado. Então eu preciso trazer um pouco mais desse ponto aqui. Vamos insistir nele. Vou aquecer. Tá bom. Tem uma boa aquecida. Alavanca novamente. É nítido como abaixar um pouquinho aquela região de cima. já fez com que a pressão nessa região fosse aliviada. Deixa eu voltar aqui. Pegar aqui o martelinho. Tentando aliviar essas tensões, eu vou fazer com que o martelinho, eu vou fazer com que o martelinho, eu vou fazer com que o martelinho. Tentando aliviar essas pressões aqui, meio que estão segurando o ponto principal ali do amassado. Tentando aliviar. 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 Ao mesmo tempo, já posso ir abrindo aqui um pouco do centro dele, acho que aqui vai ficar um pouco mais nítido explicar como eu faço essa abertura, ou na verdade não é abrir o amassado, o que está acontecendo é aliviar essa tensão, então eu bato um pouco aqui mais para trás dele, e agora eu bato um pouco mais para frente. Um pouco para trás, você vai percebendo que o centro dele vai sendo meio que solto ali para receber agora mais uma vez a nossa alavanca. Deixa eu só ajustar aqui, vou ter que pegar talvez uma alavanca que entre embaixo do reforço, porque a que eu estou utilizando ela chega mais ou menos até aqui, vou pegar uma alavanca e a gente segue. Olha porque é tão importante fazer uma pequena pausa, estudar as ferramentas que vão ser utilizadas, não ficar tentando usar a ferramenta que está chegando até o amassado. As vezes quando você faz essas pausas e esses testes, você acaba encontrando a solução que estava na sua frente, só que você não percebia. Talvez por ansiedade ou querer resolver uma coisa no tempo em que não daria. olha o que aconteceu aqui, eu pedi para o meu irmão remover o vidro, na verdade lá no começo do trabalho, ele já tinha falado, pô Alas não vai remover o vidro? Eu falei, vamos ver por baixo primeiro né, depois a gente acaba removendo. Muitas serão as vezes em que quando o amassado pegar nessa região aqui, você vai precisar fazer isso, porque essa é a parte em que existe um baita reforço aqui ó. Talvez seja um reforço estrutural para a parte aqui de cima do vidro, uma proteção a mais ou segurança mesmo para essa porta. Vamos dar uma olhada aqui na parte interna. Olha lá, é essa barra aqui ó, que está na região de cima. Como você consegue visualizar, olha ali, as marcas da luta que está sendo levantar aquele ponto tensionado. E olha como ele está, literalmente, uma parte dele, principalmente aquela parte de cima debaixo do reforço. Olha lá, tentando forçar ali, você está percebendo que o reforço está sedento, e indo um pouco para fora. Mas olha a vantagem em que se tem removendo aqui o vidro. Dá para ver que existem vários acessos aqui, eles são originais do carro. aonde agora eu posso pegar uma dessas aqui ó, esquerda, direita, acabar colocando aqui pelo acesso e eu consigo, olha lá, literalmente chegar no amassado, ó, nessa região de cima. E dessa forma, distensionar toda essa parte aqui de cima dele, que vai fazer com que a pressão seja um pouco mais reduzida, sobrando só essa região. E olha o que eu disse sobre as pequenas trincas. ó, elas ainda permanecem aqui ó, vou esperar ele focar, olha lá, você consegue visualizar, mas as chances são mínimas dela abrir. Por quê? Porque eu não estou forçando aquilo que não dá para ser forçado. Você vê que o intuito é levantar o centro do amassado, sempre foi esse desde o começo, e sempre vai ser até a finalização do amassado. Só que, para comer uma sopa quente, como já diria minha mãe, você vai pelas beiradas. E é exatamente o que eu estou fazendo. Quando eu distensiono toda a pressão do amassado, eu reduzo um pouco mais daquela tensão no centro. Quando eu começo levantando esse contorno aqui, eu também reduzo um pouco dessa pressão. Quando eu crio a possibilidade de novos acessos, eu melhoro o posicionamento da ferramenta, ou o quanto ela chega lá, e a força que eu faço junto com a sensibilidade é passada certeiramente para o centro do amassado. Então é preciso parar, para muitas das vezes encontrar soluções que estavam na sua frente mesmo. Vou levantar essa regiãozinha aqui de cima, dar um acabamento, e a gente já segue para o ponto tensionado dele. Tudo que eu procurei fazer, desde o começo da remoção desse amassado, até esse momento que a gente chegou aqui agora, é exatamente isso. você consegue perceber que eu tenho agora o ponto de principal pressão dele, mas ao mesmo tempo, eu já não tenho aquelas tensões aqui na região de cima. É claro, eu ainda preciso dar um acabamento ali, né? Melhorar a granulação. Mas o foco principal é fazer com que esse ponto comece a se conectar com a lata, sem marcar ou sem aumentar a possibilidade dessas trincas que estão aqui na região de cima. A cada vez mais que eu vou fazendo isso, controlando as etapas, controlando a ferramenta, entendendo o porquê daquilo que eu estou fazendo, mais certeza eu tenho que isso não vai acontecer nessa região. É bem louco isso, né? Que talvez você que não tinha acesso a um conhecimento como esse, não entenda todas essas etapas que me fizeram chegar até aqui. Por quê? Porque lá no começo, às vezes dando um primeiro impacto ali, levantando com a ventosa, com a mão, cola fria, cola quente, hot box, power box, power pop, qualquer coisa que você escolha para levantar, cara, não interessa o que você vai fazer. O que interessa é o que o amassado deixa você fazer. Se você tem equipamentos de um milhão de dólares de ferramentas de martelinho de ouro, e você faz qualquer coisa que foge esses princípios que estão sendo ensinados aqui, você se lascou, você se ferrou, você perdeu mais um amassado, ou dificilmente você vai conseguir recuperá-lo. E aí fica bonito, né? Ah, mas já estava trincado mesmo? Vou falar para o cliente que já tinha que pintar. Ah, já sabia. É assim mesmo que as coisas acontecem? Para que eu vou ficar preocupando com isso? Você se esconde por trás das suas desculpinhas. Não é assim que o jogo do alto nível funciona. Independente de qual ferramenta você utilizasse para fazer ou técnica, né? Independente de qual técnica você utilizasse junto com a ferramenta, os princípios, o passo a passo, isso primeiro, depois isso, depois isso, depois isso, estão sendo passados aqui para você. Eu estou levantando o amassado. Eu posso até inclinar a lâmpada aqui. Para a gente pegar aquela região de cima. Olha lá. E ao mesmo tempo, você percebe que a granulação ali, ela não está sendo 100% conectada com a lata. Pô Wallace, por que que você já não faz uma coisa junta com a outra? É. No mundo real, você vai se deparar com isso daqui. O que que eu faço? Eu distensiono essas regiões. Me preocupando, sim, com a granulação. Você percebeu que a granulação, ela está bem próxima à granulação original da lata. E ao mesmo tempo, essa distensionada na região de cima, também alivia um pouco a pressão do centro. A distensionada na parte de baixo, também aliviou um pouco dessa pressão. Essa porta, ela faz um desenho. Acho que você consegue perceber. Ela faz uma curva aqui, assim. Aqui, ela faz meio que um desenho na diagonal, onde existem dois baitas vincos. E quando desce, ela faz mais uma vez um cavado. Todos esses desenhos da porta fazem com que a pressão seja ainda mais colocada aqui no amassado. Vamos ajustar a lâmpada. E agora sim, vamos pegar ele. Aí, garoto. Então, é por isso que eu não levantei esse ponto na hora que ainda não dava para ser levantado. Então, vamos lá. O que que eu vou utilizar? Uma alavanca dessas esquerda, direita. Eu vou entrar pelo acesso aqui em cima do vidro. E eu espero levantar parcialmente, pelo menos, essa regiãozinha de cima. Porque como essa parte aqui, está dando até para ver mais ou menos aqui. Daqui para cima, ele está completamente debaixo do reforço. Daqui para baixo, ele está completamente debaixo. Fora do reforço, fora da travessa. Então, eu não vou fazer isso sem fita na ponta da ferramenta. Seriam grandes as chances de dar merda. A lata acabar, ou da pintura, verniz, acabar trincando. Ou até mesmo, aumentando aquelas trincas. Então, o acesso que eu tenho aqui na região de cima. Acho que você acompanhou aí na etapa anterior. É um bom acesso. Um pouquinho de fita. Vou chegar lá mais perto. Olha lá. Bora levantar ali agora. Mas não antes de aquecer. Nada é mais importante nesse trabalho. Não conectar gramação, ondulação, do que o que está sendo ensinado aqui para você. Quero dizer isso mais uma vez. Qualquer passo que você fizesse que não fosse esses que eu estou te ensinando, seriam muito difíceis as chances de você concluir um trabalho como esse em alto nível. Aqueci. Coloquei a ferramenta no acesso. Vamos ver se ela já está ali. Olha lá. Olha lá. Olha agora como a lata se entrega. Tipo, é a paquera quando você tinha 18 anos. E você é um cara, o mínimo possível, um cavaleiro. Você chegava na cremosa. Convidava ela para sair uma, quiçá duas vezes. Conversava. Levava para o cinema. Passavam-se dias, talvez conversando, ligando pelo... Como é que chamava na época? Mensenger? Não sei se era o Mensenger, Kut. Isso aqui. As ferramentas das antigas. E depois... Você convidava ela para algo... Estou empurrando aqui. Mais interessante. É exatamente o que acontece aqui, né? Para que o amassado aceite aquilo que eu queira fazer. É quase como se eu precisasse entrar na dança com ele. Distensionei a região de cima. Vamos pegar agora a de baixo. Vamos ver como vai funcionar. Deixa eu só pegar aqui a alavanca. Ó. Ela está com fita na ponta. Vou aquecer novamente. Deixa eu só voltar. Espera aí. Sempre quando eu estiver lutando com esse ponto de tensão... A lata vai ser aquecida. Estranho. Está parecendo que tem um ponto esticado ali. Pode até ser. Bem debaixo do amassado. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui por cima. Utilizando essa ferramenta aqui, ó. Vou colocar ela por cima. E descer assim. Talvez a força que eu consigo colocar... Seja mais centralizada. Fita na ponta. De uma olhada. Vamos chegar lá. Mais perto. Aí. Peguei por cima. Tá vendo? Como eu não me prendo... A uma única técnica. Ou... A um único posicionamento. Se está desconfortável. Ir por baixo. E eu tenho outras possibilidades. As outras possibilidades. As outras possibilidades serão utilizadas. Quero abrir um pouquinho o amassado. E olha o cuidado que eu estou tendo com a menulação. Aliviando a tensão, Um pouquinho... Aliviando a tensão. Vamos lá agora. Aquecer. Novamente a lata. A gente está aqui. Espera aí. Abri um pouco mais a base aqui da câmera. Ela está quase caindo. Agora eu vou ter um pouco mais de segurança. Foi mal aí que deve ter dado uma tontura em você, né? Ó, agora sim. E aí, garoto. Bora lá aquecer. Tá bom. Vou entrar com a alavanca novamente aqui por cima. Ó, vou riscando para saber aonde ela está. Controlando a sensibilidade. Olha lá. Cada vez que eu faço esse processo e venho na sequência levantando, eu percebo que a lata está ficando um pouco mais maleada. Bom, a fita está rompendo. Deixa eu ajustar aqui. Não quero uma marcação a mais na lata. Posso agora já até começar a utilizar pino para abrir ele um pouquinho novamente, ó. E aí, vai? Olha como é sensível esse processo, como ele vai passando por várias pequenas etapas. Mais uma vez, vou aquecer. E eu estou fazendo isso o mais devagar possível, para que literalmente você perceba, cara. E quando visualizar um vídeo como esse na internet e ele tiver 20 segundos, talvez você vai sorrir assim como eu sorria. Porque foram provavelmente horas, se é que esses 20 segundos vão te mostrar o resultado, como você vai poder acompanhar aqui, para fazer um bom trabalho. E agora? Ou para vencer um ponto tensionado como esse, sem acabar cometendo algum tipo de erro que pode ser fatal. Olha agora como a tensão ali foi completamente removida. Bom Wallace, mas ali em cima a gente tem um pontinho. Sem problemas, está debaixo do reforço. Eu vou ter que trocar a ferramenta, né? Lembra? Eu usei essa esquerda e direita para pegar a região em cima do reforço. Então ela vai ser utilizada. Olha. Eu vou ter que trocar a strangers. Olha. 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 Assim, vou levantando bem a mão, todos os pontos aqui de cima. Tentando marcar a lata o mínimo possível, para que eu não precise ficar num eterno processo de correção. Vou pegar aqui meu pino novamente. Tentando marcar a lata o mínimo possível. Tentando marcar a lata o mínimo possível. E começo a abaixar novamente todos esses pequenos pontos. Bom, tem o vinco aqui que precisa ser voltado. Vou voltar um pouquinho aqui. Essa visão vai ficar melhor. Vamos ver se essa alavanca aqui vai funcionar melhor. Só que provavelmente, para que eu pegue aquela região, vou ter que remover a fita. Deixa eu só ver. Vou bater aqui com o martelo. Vou tirar a fita. Fita removida. Vou aquecer um pouquinho. Tá bom. Vou colocar a alavanca até amassar. Venho trazendo ele novamente. Agora, tudo vai ser isso que eu ensinei. Alavanca para pegar essa região de baixo. Essa alavanca para pegar aqui a parte do meio de cima. E essa esquerda direita para pegar essa região de cima. Três ferramentas utilizadas sem pausa e sem pressa para conseguir distensionar toda essa região. Dar um bom acabamento e dar sequência no amassado. Mas olha o que eu disse. Tudo de mais importante foi passado aqui antes. Talvez por ingenuidade e imaturidade você ache que o que vai acontecer aqui é o mais importante. Mas não. É só repetição. Vou colocar a ferramenta aqui em cima. Vamos lá. Bem na manha. A lâmpada não muda. O que está mudando está sempre sendo a minha visualização, o meu posicionamento. E olha como eu não tenho nem mais um vestígio daquele ponto de tensão que estava muito, mas muito, mas muito pressionado. E agora eu continuo repetindo os processos, abaixando com o pininho, suavizando cada pequeno ponto, redesenhando para a gente chegar nessa etapa. Trabalho quase finalizado. E o porquê do quase? Para fazer com que a granulação, a que acabou mais sofrendo aqui, pelo fato do amassado estar muito tensionado, ela se conecte agora 100% a gramação da lata, fazendo com que a gente não consiga ter a mínima clareza de onde estava o amassado. Isso é uma das melhores sensações que você, quando pegar um amassado como esse, utilizar todas essas técnicas que eu passei até aqui, vai sentir. Alguns minutos serão que você vai se perder, em alguns minutos você vai até se perder de onde estava o amassado ou aonde ele não estava. É exatamente essa sensação que a gente procura passar para o cliente, de que o amassado nunca esteve ali. Só que grandes batalhas, é uma frase que eu digo em boa parte das aulas, talvez você já tenha me ouvido falar, grandes batalhas acabam deixando cicatrizes. O que isso significa? Em amassados tensionados, vamos chegar ali, é lá, você consegue visualizar. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui. Em amassados mais tensionados, dá para perceber, olha as pequenas marcas que acabaram ficando aqui. Marcas essas que são extremamente normais. Não adianta mais eu pegar uma ferramenta fina e tentar ficar pegando esses pequenos pontos. Porque se a gente não foca aqui aonde era o ponto principal do amassado e traz a visualização um pouco para trás, um pouco para frente, onde a granulação não foi afetada, você já vai observar. Vamos fazer isso, olha ali, existem alguns pontos, olha agora aqui aonde a granulação não foi mexida. Está vendo que existe uma leve textura, mas quando a gente chega agora aonde estava o amassado, olha a parte de baixo ali do vinho. Você percebe que os pontos estão um pouco maior, olha agora. Quando eu me posiciono para cá, com uma granulação, ela está mais suave, aonde estava mais a tensão do amassado, ela acaba revelando que nós passamos por ali. Aí, ajustar. E o que eu faço aqui agora? A velha e boa tática de usar uma lixa. Eu pego uma lixa, nesse caso eu vou utilizar, meu irmão vai dar uma olhada para cima. Eu pego uma lixa, nesse caso eu vou utilizar uma 2000. Acabou de chegar uma cliente aqui, meu irmão vai fazer um orçamento. Dou uma leve lixada, principalmente no ponto de maior tensão do amassado, para fazer com que essas micromarcas sumam ou se conectem literalmente com a granulação da lata. Ou muitas das vezes, essas micromarcas vão ser eliminadas e vai aparecer um pequeno ponto ou outro que você precisa corrigir. É muito mais fácil do que você ficar dedicando horas e horas a correção desses pontos e ficar patinando no gelo, sem sair do lugar. Então, mais uma vez, você não lixa para esconder pequenos defeitos do amassado. Você lixa o amassado para finalizá-lo. Eu quero inclinar a lâmpada para a gente pegar a visualização aqui. Vamos lá. Dessa forma, eu acredito que vai ser legal. Olha lá, a granulação ali. Nossa, agora foi perfeito. Como ela também revela alguns sinais e que sim, a gente passou por ali, mas ao mesmo tempo, quando eu pego a granulação, deixa eu só focar. Na parte de cima da lata, você já consegue observar como ela está bem clean. Olha essa região aqui. Não foi nada mexido. Olha como a granulação está bem parecida com a granulação daquele baita ponto de tensão que a gente tinha ali. Então, eu não só vou lixar essa região de cima aqui, como eu também vou lixar a parte de maior tensão do amassado. Deixa eu só posicionar aqui. E, às vezes, você pode perguntar, se aquelas micro marcas ou aquelas micro trincas que existem aqui na lata, não tem problema lixar sobre elas? O fato é que não. Não vai interferir em nada. Bem na manha mesmo, principalmente no vinco aqui, sem colocar muita pressão. Aqui na parte de cima. Estou usando uma lixa, acho que vai dar para você visualizar, de numeração 2000. Não é nem tão fina, nem tão grossa. Deixa eu só secar aqui. Acho que dá para visualizar. E fica fosco ali. Não tem mais o brilho da granulação, onde a gente acabou lixando. E agora, espero secar, uma conferida. Pego aqui uma massa de polir. Poderia usar uma politriz? Com certeza. O trabalho acaba sendo mais rápido. Geralmente, quando eu lixo uma área meio grande assim, eu faço um polimento aqui com a mão, rápido, para que você consiga visualizar. Depois, acabo pegando a politriz para dar um acabamento melhor. Deixe-me posicionar no canto, em que eu não entre na sua frente. Consiga ter um pouco de força aqui. Para lixar o amassado. Eu gosto de fazer isso com a lâmpada, como você está acompanhando. Porque me traz mais clareza. Onde eu forço mais. Onde precisa polir, porque... Ficam ali vestígios da lixa e você consegue enxergar muito bem. Ó. Quero polir um pouquinho aqui a parte de baixo. A gente já confirmou o resultado. Agora dá uma olhada. Deixa eu tirar essas marcações aqui. Bora lá, ó. Já fica... Tenho que trazer a lâmpada um pouquinho para frente. Olha... Uma granulação... Ela aparelhou agora. Olha o que eu disse sobre... Não conseguir achar mais o amassado. Preciso posicionar aqui o dedo. Olha lá. Como ele está... Totalmente... Agora focou. Conectado, tá vendo? A gente tinha aquele... Aquelas leve marcações aqui. Que desciam... E apareciam bem, né? Estavam bem... Contrastantes. Diferentes mesmo. A granulação um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. E olha só como ela está agora. 100%... Pareada... A granulação original da lata. Vamos ver se a gente consegue agora pegar a região de cima. Vou ter que virar a lâmpada. Porque a lâmpada está... Posicionada aqui para a parte de baixo. Olha lá. Um pouquinho para frente do amassado. Estou vindo nele. Passando pelos vincos. Focou de novo. Olha agora. Pô Wallace, não estou vendo nada. Nem eu. Não dá para se ver nenhum pequeno detalhe. Olha. Que revela ali alguma granulação diferente da granulação da lata. Está vendo agora que o brilho acaba sendo contínuo. Quase como se fosse um espelho. Deixa eu inclinar a lâmpada. Para a gente pegar a parte de cima. E olha lá. Olha a marca da lixa aqui em cima. Então, o amassado está bem aqui embaixo. Olha o vinco. Olha isso. Como não tem aqueles pequenos pontos bem evidentes na granulação mesmo. Todos eles. Olha agora. Marca da lixa aqui em cima. Só descer. No sentido dela. Completamente reto. Aqui é onde estava a maior tensão do amassado. E olha como todos os pontos. Foram 100% conectados. Região de baixo. Acompanhando ali. Eles também foram conectados na lata. Está aí. A gente ainda não finalizou. Falta montar. Fazer com que a travessa aqui da parte interna. Fique apoiada na lata ali. Tem algumas sacadas a mais que eu quero passar aqui para você. Remontar toda a peça. E te mostrar o resultado final do trabalho. Como realmente deve ser. E antes de te mostrar o trabalho 100% finalizado. Da maneira como tem que ser. Sem manipular o resultado. Talvez você já esteja acostumado a ver isso por aí. Você vai ver o resultado aqui. Com movimentação, claridade. Sem esconder absolutamente nada. Afinal, essa é a maneira a qual eu posso respeitar você que chegou até aqui. Ou dizer que se você utilizar essas técnicas e estratégias. Seja num amassado com essas características que você acabou de acompanhar. Ou até mesmo um amassado pior que esse. Ou até mesmo inferior a esse. Essas técnicas funcionarão. Em cada uma dessas aulas eu procuro dividir os princípios por trás da remoção de cada tipo de amassado dentro do martelinho de ouro. Então aqui você vê o resultado como realmente deveria ser mostrado. Eu só queria pedir para você deixar um comentário. E aí? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa não foi explicada como você esperava que deveria ser explicado? Deixa aqui um comentário aqui embaixo. É muito importante para mim saber o que você achou. Dessa maneira eu consigo cada vez mais melhorar os conteúdos que eu divido. Aproveita e já curte esse vídeo. Se você não me segue, está feito o convite. Me segue aqui. Todas semanas eu posto amassados ou remoção de amassados. Ou tudo aquilo que você precisa fazer e saber para em apenas um único dia. Trabalhando somente com o martelinho de ouro. Se alcançar um faturamento de mil reais. Esse amassado aí que você visualizou. Se eu não me engano foi cobrado mil e duzentos reais. Para fazer o trabalho do início a finalização. Então, já curte esse vídeo. Deixa um comentário aqui. Bora lá para o resultado. O que realmente interessa. Dá uma olhada aí. Ah, aproveita e me segue também. Tchau. 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 Tchau.